Estamos direto de Oswaldo Cruz, onde daqui a pouquinho tem a Caminhada da Fé. Estamos com o Dom Antônio sobre essa caminhada, sobre os nossos beatos. Dom Antônio. Nós estamos nos preparando então para iniciar essa caminhada. Tivemos a missa agora às oito e meia da manhã, com os jovens que vão participar da caminhada. Terminada a missa, a comunidade aqui de Oswaldo Cruz nos acolheu para um café da manhã. E daqui a alguns instantes os jovens estarão saindo. A razão, a motivação dessa caminhada são os nossos beatos, os bem-aventurados Manuel e Adílio. Nós temos assim a ideia, vamos ao encontro do testemunho dos beatos Manuel e Adílio. Eles derramaram sangue lá em Três Passos, morreram lá por ódio à fé. E nós queremos ir ao encontro desse testemunho para aprender a sermos cristãos melhores, para aprendermos a ser cristãos mais empenhados na nossa vida. Então a caminhada tem essa finalidade. É ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do testemunho dos mártires, para se transformar em uma pessoa melhor, num cristão melhor. Dom Antônio, gostaria que o senhor fizesse um convite para aquela pessoa que está assistindo para comparecer nessa grande romaria que aconteceu em Nonoai, que foi muito grande. Muita gente se emocionou, muita gente recebeu o seu milagre. E agora em Três Passos. Fica o convite para você que está acompanhando a FWTV, parceira da Diocese de Frederico, no sentido de que no domingo, próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos lá em Três Passos, no lugar do martírio, a missa em honra aos bem-aventurados Manuel e Adílio. A romaria de Três Passos é uma romaria que está, de certa forma, começando agora, são poucos anos, mas a cada ano vai aumentando o número de participantes. Então fica o meu convite a que você venha participar conosco, domingo, viver essa experiência da fé, essa experiência de encontro com a mensagem dos nossos padroeiros, da Diocese, os bem-aventurados Manuel e Adílio. Nós agradecemos. Esse foi o nosso bispo, Dom Antônio, participando aqui na FWTV. E a programação de vocês, Ariel? Daqui até Três Passos e durante a romaria? Bom, então hoje nós saímos aqui, almoçamos na Paróquia de São Roque, de Itacoanço do Sul, ali é disponibilizado o almoço. À noite, em Palmitinho, nós temos a Adoração ao Santíssimo Sacramento, que é um momento de fé muito importante na caminhada, que nos renova para o outro dia. também temos a oportunidade das confissões, para estar de corpo e mente limpos. Então a gente permanece em Palmitinho no pré-noite. Amanhã, então, segundo dia de caminhada, saímos às oito horas de Palmitinho, vamos até a comunidade Nossa Senhora da Paz, ali onde a gente faz a Via Saca e o almoço, que a comunidade disponibiliza. À noite, então, nós caminhamos até Portela. Lá em Portela, esse ano, nós vamos ter uma missa, que vai ser uma inauguração de uma capela dedicada aos Bem-aventurados Manuel e Adílio. Que é essa missa, nós, os periguinhos, vamos participar. Então vai ser um momento muito bonito também, porque vai ser a primeira capela dedicada em honra aos nossos beatos. Então vai ser bem interessante. Então, o último dia da caminhada, nós saímos de Portela também às oito da manhã, caminhamos até a ponte, ali a metade do caminho, almoçamos ali numa escola, que tem nesse trajeto, e depois vamos até o santuário, que é o momento ápice da nossa caminhada. Muitas pessoas dizem que a gente combina a chegada. Não, nós não combinamos a chegada. E olha, é unânime o jovem que não chega no local do martírio e não se ajoelha chorando. Chega a me dar até uma emoção só de lembrar, porque é um momento, assim, muito emocionante da caminhada e, com certeza, de renovação da fé. Então, a gente reza o terço ali junto com onde foram assassinados, nossos bem-aventurados. Vamos para as famílias tomar banho, se ajeitar e a gente volta para a missa do trido, a última noite do trido, para a Roma Eia. E no domingo, então, nós participamos da Roma Eia, que sai às oito horas de lá da frente da igreja de Matriz, e encerramos oficialmente a nossa caminhada com a Santa Missa da Roma Eia, que é presidida pelo nosso bispo. Obrigado. Obrigado.